Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Partiu Muito Soldier, velho Matei o Hacker Zueira Brinks, Brinks, Brinks Caraca, mano A gente tenta, né, velho A gente tenta Mas o Shiro não brinca em serviço, velho Aí fica foda, né Tira esse Dead Rigger, viado Não, fera já morreu Nosso ponto de controle está capturado Surpreta Ah, fodeu o Soldier, tá aqui em cima Merda Opa, deixa o pneu crítico O meu é mais gostoso, velho Não, não, não Não te pegue de ninguém, não Missão endere em 60 segundos Passou do caminhão aqui pertinho Nossa, eu acho Ah, meu cabelo Que é isso, Sean? Tá baixando o nível do servidor, velho Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, sai, sai Preciso de vida Preciso de vida Ai, meu Deus Olha o fera Olha o fera Olha o fera Mas fez barulhinho Ele deve ter morrido mesmo Que bode O que é isso, Sean? Não, eu não Não, eu não Não, meu Deus Não, eu não Não, eu não Não, eu não de médicos, meu irmão. Altas tretas. Olá, amassado. Você não, médico. Você não. Você não. Você não. Você não. Faltou quem atacar, né, meu? Nossa. Agora aqui, velho. Agora aqui vocês vão se sentir a putaria. O que vai ser, velho? É o fera. É o fera, velho. Ah, como não, velho? Como não? Matamos o hacker. Matamos o hacker. Eita porra. Cuidado! NOOOOO! 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 amarelo nossa senhora caramba eu erro só 1.5 parada eu sou muito ruim eu não sigo pega minicentro tio boa meu deus do céu cara como eu sou mesmo cuidado não olha pra trás filha da puta pega o cara mano eu to imaginando em quem esse cara vai dar uber engenheiro ou no spy vai no spy que o cara é fera é mano o nome dele já diz tudo cara não ai meu deus não pode o berlin aqui é verdade é verdade vem aqui então se vira ai vai engenheiro vai engenheiro vai vai mata não tem vida jovem que você ta correndo com a picarreta na mão velho não tem vida mano ai ó fudeu 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 cura que é sucesso traz 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 aí a luz do lado mata ele meu deus que batalha épica ai falta a spy a spy ta na base putz velho cadê o admin que mate o admin é você cara você usa o seu poder de deus e mata mata ele ah não o cara ta wayzão é o cara ta wayzão o cara ta wayzão não tem nem o demir ai mano a mano não veio o broca na hora não veio o broca na hora não veio o broca na hora não veio é ainda bem que eu sou um cara muito rápido muito ágil pra pra digitar d O que importa é que eu passei. O que importa é que eu posso amar ou não, mas ou seja, eu tenho que se levantar e fazer outro dia, amanhã, 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 amanhã.